Música Simbora! Simbora! Música Música Simbora! Simbora! Música 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 Simbora! Música Música Não cuidaste do jeito Por isso meu marido Juro mesmo vou te dar essa sensação no mesmo tempo Assim que eu me mereço É todas as energias do meu universo Querem ver Cantar contigo Simbora! Vou casar contigo Vou casar contigo Tá tudo bem aqui, deixa o lado Deixa o lado também Então semana foi semana Olha as coisas